Música Faz quatro anos que a gente está sem imposto da Brigada Sem policiamento Assim não tem o que a gente tem que ter Não estamos As praças aqui também estão abandonadas Tiradas porque não arrumam Colégio que as crianças estudam Colégio que as crianças estudam? No GAPG No PAG, está falando sobre ele agora No PAG Então é uma escola que está tendo assaltos na frente Ah é? Sim, assaltos aos professores, assaltos aos alunos Na saída do colégio E a guarda municipal não faz ronda ali? Não, é muito raro tu ver a guarda municipal De noite, que também tem o turno da noite Também tem assaltos aí A polícia que tu chama não aparece E a praça aqui do bairro O pessoal me disse que estava bem incomodada com isso Sim Que praça que é a mais perto aqui dessa casa? A do PAG Ali é do PAG Então a gente tem um posto de saúde central no meio da praça A praça é grande então? É, é uma praça grande Vem no meio dos blocos É essa daí É, reto aqui Ali então A gente precisa de Tem que ter umas coisas para as crianças Porque está muito atirado A prefeitura não vem Para arrumar Para arrumar manutenção Nos balanços Das gramas Que eles não cortam Tem o nosso programa Uma parte bem De ocupar esses espaços Para a horta comunitária Eles fizeram uma horta ali Então quando a gente queria chá Essas coisas Iam ali Eles abriam ali O que tinha na horta? Tinha temperinho? Tinha temperinho verde Tinha chá Tinha alface Tinha couve Todas essas coisas Tinha chá Camomila Tinha Boas chazinhas assim Tinha bastante coisa E foram as chazinhas Que eles fizeram assim Daí ficaram E daí Os que não tiveram uma recurso Alguém que ajudasse Daí Eles acabaram não E os rinquedos Das crianças Destruídos É Destruídos Essa praça É a praça que serve ali Todos os blocos Porque ela é bem no meio Do Parque de Maia É Bem ali É aquela ali Que a gente fazia com isso Na antiguidade Sim Abrange todo o parque Aqui na nossa coisa Depois tem o campo minuano Mas é para futebol mesmo Que é o campo para jogar bola E nós E a praça O poço de saúde Que nem eu estava comentando Com o rapaz Que esteve aqui Nosso poço Está assim O atendimento Antes estava muito bom Agora Eles começaram a tirar O pessoal Do Inésio O poço estava do Inésio É Aí eles começaram a tirar Os agentes comunitários E os agentes comunitários Elas são muito boas Elas trabalham Elas vêm na casa da gente Elas se preocupam com a gente E elas começaram a reduzir Me fale Eles trocaram por quem Que pessoal que veio para cá Eles não Eles me falaram Quem fazer essa troca Começaram a demitir Não entrou ninguém no lugar Quanto tempo fazia isso? Foi Começou Começou? Eu acho que setembro Do ano passado Se eu não me engano Um ano então? É E bem antes da pandemia Já estava com Essas situações ali Do posto Até as gurias fizeram Uma vacinada Para a gente Que vacinar Para eles não querem Que elas saíssem Que havia o pessoal Dos outros hospitais Para trabalhar Isso aí Ao fim do imestre Que eles acabaram Com o imestre Na verdade Eles decidiram privatizar Mesmo Tirar os médicos Que eram concursados Da prefeitura E botar os médicos Que a gente chama Terceirizados Que são ligados aos hospitais Não são ligados à prefeitura É como se a prefeitura Abrisse mão de cuidar Da saúde Entendeu? Sim Passa por os postos E as duas gurias São em que sério? Tem um guris, né? Eu tenho Eu tenho um menino De 23 anos Ah, um homem grande É Ele foi trabalhar Agora Ele trabalha Ele trabalha Agora ele está de motoboy Que bom Que você trabalha E faz prega de comida? Sim No iFood Então na pandemia Ele bombou É Não, ele começou agora há pouco Antes ele estava trabalhando Na firma lá Do pai dele de marcelia Agora ele está Ele comprou a moto E foi fazer Tem que ter E a minha guria Tem 18 anos Não Parou de trabalhar Agora Ela está trabalhando No Correio Agora o Correio Demitiu o pessoal Que estava Terceirizado E aí eles pararam Daí ela saiu Daí ela saiu E as duas pequenas Uma está na quinta E a outra Até por enquanto Antes da epidemia Que desse aí Que ela estava estudando Ela ainda não estava Integral Por causa Que eles estavam vendo A professora Para o turma integral Ela só estava No meio turma Mas a de nove Fica o dia todo No colégio Colégio de teste Ajuda bastante Ajuda bastante E o que eu estava falando Também O que eu comentei Com o rapaz Que esteve aqui Foi O negócio das ruas Dos Os coelhos As bocas Dos coelhos Porque está entendo Sim A laga Lá para baixo Mais lá para baixo Tem E quando chove Enche muito A água Porque a laga As casas As pessoas Não acham Equipamento Também de ginástica Tem que ter Por que que só botaram Lá nas várias ricas Os pobres Também fazem Ginástica Porque a gente Tem que estar pagando Cademinha Tem que fazer Tem que ser Um projeto Para botar Também aqui Para nós Tá Agora A grama Tá Basta É É Eu ia falar Isso mesmo Como é que estava Antes da eleição Ah Estava jogada As traças Estava Porque é muito Difícil Desvir Assim A gente tem que estar Ali Tem que estar ligando Pode Tu fica Um mês Sem lâmpada Queimada Então As lâmpadas Queimadas Tem que estar Ligando 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 Para eles Vim trocar Uma lâmpada Se a gente Não ligar As podas As árvores Isso nem existe Pelo menos Aqui eles não estão Matando as árvores Porque lá no centro Eles estão fazendo As podas Que são as chacinas Eles mentem Estão podando E matam a árvore E aí Tira da sombra boa Que tem nesse canto Isso aqui é frutífera Isso aqui é o limão Oi tudo bem Isso aqui é limão Mas o básico Assim que a gente procura Para a cidade Nossa Também Se a gente ficar De braços trocados A gente não vai chegar A lugar nenhum Então a gente Tem que lutar Pelos nossos direitos Nossos ideais A gente tem que lutar Para estar lá Tem que ter uma mulher Na prefeitura De Porto Alegre Que nunca se vê A mudar para transitar Eu acredito O ônibus Além de ser Claro a passagem Além de não ter um conforto Não ter um Um ar condicionado Não ter nada Então a gente fica assim Demora 3, 4 horas Para parar do ônibus Então a gente Tudo a gente tem que Botar Escrever Botar E fazer um projeto Sobre isso aí Melhorar Mas alguma coisa Melhorar Cuidar da cidade Porque as pessoas vivem A vida das pessoas Não é brinquedo Com certeza Então a gente tem que Manter Ali uma mulher Dentro do órgão Para poder lutar Pelos ideais Porque as mulheres Têm os direitos iguais também Então tem que Ir atrás Mas tem 3 gurias É Daí a gente tem que ter Mais cuidado Assim ainda Cuidado em dobro Em dobro Em dobro Mas é isso aí A gente tem que Estamos na luta Tem que estar na luta Porque se a gente Nunca estiver na luta Com luta já é difícil Sem luta então Né minha amiga É horrível Deus que livre Nossa é Vamos ver né Vamos Nós vamos votar E vamos vencer a eleição Vamos botar a mulherada Para cuidar da nossa cidade É a gente que cuida De tudo né Tem que cuidar da cidade Também Tem que ter Porque a mulher Já tem o jeito Para organizar as coisas Para deixar mais assim Né O voto da gente Também é um voto Para a gente Que está elegendo Vota livre Porque depois Não adianta estar chorando Vamos lá Porque a gente Aí depois ficou reclamando Brigando Mas quem escolheu Foi a gente mesmo Então a gente tem que saber bem E a gente vai Ele O que está de lá E que vai fazer um projeto Que a gente Que pote no papel E siga aquele projeto Que foi dado Ali escrito no papel E consiga fazer as coisas Porque é difícil É muito difícil Alguém se eleger E cumprir com o que falou Mas é possível Principalmente com participação popular Se a gente faz o povo Ficar no controle Com bafo na nuca Aí as pessoas fazem É o que a gente tem que fazer É o que a gente tem que fazer agora O participativo Tiraram Porque eu ia muito Nessas palestras Com orçamento participativo Eles tiraram isso É isso aí Né Então tem que ter O povo tem que se unir ali Conversar Palestrar Botar Em falta do que tem que ser feito É isso aí É o que a gente defende É Mas tem que defender os direitos E ter Para poder as pessoas também saber Né Olha até eu falar uma coisa A outra tem outra opinião A outra tem outra opinião Todo mundo tem sua opinião diferente Mas Mas o AP pode ser muito fácil A gente ver qual é a opinião do povo Sobre a cidade Né É Era muito bom Continuar o orçamento participativo Vai voltar Vai voltar A milhão Tem que voltar O orçamento participativo Para a gente Saber Porque ali quando a gente tinha As reuniões do orçamento participativo Algumas coisas Iam mudando Iam mudando Algumas coisas E os projetos de creche Isso aí Do orçamento participativo Para o projeto de creche Saia do papel Saia essas coisas De creche Para as mães Que não tinham condições De pagar uma creche Porque geralmente As pessoas Deu acompanhada Daí teve as convenhadas Que agora A prefeitura também Tirou Cortou o recurso Mas nós queremos ampliar As vagas Cortou Os convênios Com as creches Ficou Os e-mails Eles estão tirando Todas Os e-mails Estão tirando Todas É isso aí Então é bem complicado A gente tem que voltar Porque as mães precisam Onde botar O seu auxílio Para ficar cuidado É como é que vai trabalhar Não tem? Tem que ter os e-mails Tem que ter as creches Tem que reabrir De novo bastante Lugares para as mães Poderem trabalhar Deixar os seus filhos ali É isso aí Eu vou lá para a minha carreata agora Ah, ali na Leopoldinha? Pegar um sal na nuca Tem que correr atrás Tem que correr atrás É assim que a gente faz A gente corre atrás Corremos atrás E tentamos por gol Sim Temos que servir Para poder Estar lá Depois a gente Cantar a vitória E nada assim A gente tem que Para cantar a vitória A gente tem que correr atrás Porque nada A gente tem que se unir Para a gente poder Ter alguma coisa assim É isso aí Que bom Obrigada por nos receber Não Tinta-se à vontade Se quiser voltar de novo Voltarei